Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá, no vídeo de hoje mais uma disputa emocionante ou será uma disputa divertida? Produção, dá oi para os amiguinhos de casa produção Você tem medo de tubarão? Então se prepare para o jogo de hoje Tubarão dentista, precisamos arrancar os dentes do tubarão Se doer ele vai ficar bravo e espirrar água em você produção Eu acho que vai ser bem divertido esse jogo Amiguinhos já deixem o seu like se vocês querem mais jogos diferentes aqui no canal Temos uma seta amarela aqui na parte de baixo do jogo É só girar para saber qual lado vamos tirar o dente Se é da parte de cima, se é da parte esquerda, parte de baixo do meio ou parte direita Tá bom produção? Quem está torcendo para a Tia Flá? Produção! E tem amiguinhos torcendo para a produção também E muitos amiguinhos torcendo para a Tia Flá Quem começa? Você! 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 Tá bom Tia Flá começa Vamos girar a seta Calma, precisa girar a seta Parte de baixo do meio Amiguinhos, agora que a Tia Flá percebeu Aqui tem um dentinho Se a seta cair aqui, passa a vez Se cair aqui, joga mais uma vez Tem que tirar outro dente Se cair em qualquer outra parte de cima Tira o dente de cima Ou na parte de baixo, os dentes de baixo Vai! De novo eu vou girar Essa seta parece que está um pouco ruim Parte de cima! Lá vou eu Ah é, tem que virar o tubarão para cá Vamos tirar Eu não estou apoiando Primeiro o dente Ai amiguinhos O dente do tubarão Está estranho Ai que susto O dente está pendurado Não espirrou Vai produção Parte de baixo Pode virar para você Ai que nervoso Amiguinhos Vai produção Está com medo Nossa O dente elástico Está difícil Ai Ai quase Ai a tia Vlad De baixo Segura aí Ai tubarão Nossa Nossa ele virou todo para frente Ai esse dente é mole Tá saindo Saiu Nossa que dente comprido Parte de baixo Tubarão já está ficando Não, vira para você Tubarão já está ficando sem dente Não, vira para você Ele conseguiu Voltou Vai, 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 vai Tubarão Fica bravo Não ficou Agora tia Flá Parte de cima E agora Eu acho que a parte de cima Está mais difícil Calma produção Ai, ai, ai Amiguinhos Torço vai te aflar Vai Sai, sai, sai Consegui Parte de cima Vai produção Olha, ele está deixando virado para tia Flá Amiguinhos Minha vez Parte de baixo Ai Que medo Ai, ai Ah, foi Ufa Produção falou que vai desafiar o tubarão Dente de baixo Vamos ver o desafio Qual é o desafio? Vai puxar de uma vez Esse daí era fácil Mas produção tem uma sorte Amiguinhos Parte de baixo Ai Foi Cima O tubarão já está ficando sem dente Nada de espirrar água Parte de baixo Estou fácil Cima Será que não vai espirrar água? Estou passando nervosa sozinha Embaixo de novo Só tem três dentinhos Em cima Produção Só tira em cima Embaixo Ai, eu estou virando para você Eu estou nervosa Não Falhou Olha o que você fez Você molhou toda a minha roupa Amiguinhos Eu não acredito Voltamos Amiguinhos Produção falou que a Tia Flá perdeu porque o tubarão espirrou água em mim Mas não valeu essa rodada Você que empurrou já não tinha mais nenhum dente Só perde quando puxar o dente e ele espirrar água Nossa, mas assim que você arrumou o dente do tubarão, coitado Ele está precisando, urgente mesmo, tirar os dentinhos Tudo torto, coitado Agora você começa Parte de baixo Embaixo Agora tem que ser bem rápido, hein produção Embaixo Embaixo Em cima Embaixo Não valeu Embaixo Embaixo Nossa Tá acabando embaixo 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 É o último Ai, que medo Agora é só em cima Vira pra você Vai produção Ai, não acredito Agora eu Três dentinhos Produção Tá com medo Que ele foi mexer Esquerrou já Nossa Quase molhou a câmera Molhou tudo Produção No penúltimo dente Eu pensei que não fosse soltar água de novo Amiguinhos Produção Perdeu Esse jogo foi muito divertido Lembrando a todos Amiguinhos de casa Que hoje Produção Perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Oi amiguinhos Bem vindos ao canal Da Tia Flá No vídeo de hoje Mais uma disputa Contra a produção Produção Dá oi pros amiguinhos de casa Produção De moto Caiu Não acredito Amiguinhos Uma moto super potente Produção Não sabe andar Leva pra lá Produção Que perigo O jogo de hoje É muito divertido E precisa prestar Bastante atenção Ó Você veio com a sua moto Já bagunçou Todo o tabuleiro Cada fichinha Do pólen Pra quem não sabe O que é pólen São esses Pontinhos Que ficam No meio Da florzinha É o que a abelhinha Gosta de pegar E leva lá Pra casinha dela Temos uma roleta E temos também Quatro abelhinhas Tem abelhinha Com a cor vermelha Na parte de cima Fica na colmeia vermelha Abelhinha azul Aqui na parte de cima Vai pra colmeia azul Essas duas Não vamos usar Porque é só Tia Flá Contra a produção Mas se tivessem Mais jogadores Colocariam aqui Na parte de baixo Do tabuleiro Em cada florzinha Tem uma fichinha De pólen E a parte de baixo Uma cor Vamos girar A roleta Precisa prestar atenção Em produção Número 5 Eu saio Com a minha abelhinha Daqui da colmeia E ando Cinco florzinhas Eu posso Ir pra frente Eu posso Ir pro lado Ou pro outro lado Não pode ir Só na diagonal Tá bom produção Entendeu Se no número 5 1, 2, 3, 4, 5 Eu posso ir pra qualquer lado Eu abro E for Aqui a parte de baixo Vermelho Da cor da minha abelhinha Eu pego esse pólen E trago aqui Pra colmeia dela E quando eu conseguir Juntar todas as fichas De pólen vermelho Quem conseguir juntar Primeiro É o vencedor Como temos 16 flores No tabuleiro E 4 abelhinhas Então tem 4 fichas De pólen vermelha E 4 azuis As outras são cor de rosa E amarelo Vou deixar aqui Pra confundir Tá bom? Quem começa? É Você? Então pode começar Gira a roleta Pra saber quantas florzinhas Vai andar Você pode ir pra essa Ou pra essa Só não pode ir diagonal Essa florzinha Se embaixo tiver azul Ele ganha a primeira ficha Ihhh Amarelo E se alguém andar A casinha E já tiver uma abelhinha Para na seguinte Tá bom? Agora minha vez De girar Eu já sei que aquela É amarela Então eu não paro Naquela lá Ihhh Um também A tia Flá Vai pro lado de cá Se for vermelha Eu pego a ficha pra mim É amarela também Não acredito Vai produção Um de novo Foi pra frente Rosa Ihhh Amarelo Rosa e amarelo Tem que tentar decorar Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Vermelho é vermelho Rosa também Tá tudo igual Eu e produção Primeiro amarelo Depois rosa Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Azul Amarelo Ninguém conseguiu A ficha de pólen Três Um Dois Três Vermelho 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 Vermelha Vermelha Amarelo Amarelo Dois Três Três Quatro Vermelho 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 Ai que difícil virar Amarelo Não acredito Três Um Dois Três Será que é azul? Eu acho que essa eu tinha parado Eu acho que essa eu tinha parado Não sei se eu parei nessa ou nessa Dois Ah não acredito Um Dois Deu Vermelha Vermelha E vamos pra comer Abelhinha Já estou na metade Produção Três Ixi Só falta agora a produção começar a acertar Só a azul Pra onde você vai? Um Dois Três Ih Ele tá acertando todas Da tia Flá Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Vermelha Tchururur Produção Agora a sua vez Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Até que fim Azul Um Dois E já Dois Um Dois Amarelo Nossa Parece que tem um monte de pólen amarelo Quatro Um Dois Três Quatro Será que aqui é azul? Não Não Amarelo E lá vou eu Meio Cinco Ih Qual que era a florzinha vermelha? Um Dois Três Quatro Cinco Acho que era essa Azul Azul Não Ai Errei Ai Não acredito Dois Um Dois Azul Não Azul Não Azul Não Rosa Um Dois E já Ah Cinco Um Dois Três Quatro Cinco A florzinha vermelha e o pólen Veneno Produção Vamos abelhinha Chegamos na nossa árvore Não O que? Produção está falando que não tem pólen azul Que a gente já abriu todos andando com abelhinha E não apareceu azul Ah produção Vamos ver Amarelo Rosa Amarelo Azul Aqui é o que? Rosa Azul Aí também é azul E aqui? Aqui é amarelo Ah é rosa Azul Ih produção Você perdeu Um Dois Três Lembrando a todos os amiguinhos de casa Que hoje produção perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Agora vamos embaralhar de novo Todas as fichas de pólen Precisa embaralhar Devolver E vamos começar outra partida Porque produção Porque produção quer tentar ganhar Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo Ele está olhando embaixo Não vale produção Então eu vou olhar também OK e E E E E aí